Música Kerala Xanana Gushman Hoteteng, jogo amizade entre Valentil, Ró Interfet, luda restaureida, baseiração Fonsira, Atulabela Haluha. Música Jogo amizade entre Valentil, Força Defesa Timor-Leste, no Interfet, realiza o Estadio Municipal dele, no Atraitebes, Adepto Sira. Equipa Rua never reforça os jogadores principais, Sira lança contra-ataque mamalo, mas que lá os maiores experiências jogador, mas equipa Rua Axol Octebes. Ia Biba Nemos marca presença os líderes carismáticos Kerala Xanana Guzmão, Nebesai, Hanesan Balija. Há foi em remata jogo, Sanana Hatete, atividade Hanesanê, Diak Tebes, Sori Lemra, História, Nebe Ulu, Keroi Xirahalo, inclui a Metin Paz, Amizade, Nebe Iha, entre Valentil e o Interfet. Nenemos sai exemplo banas anselo. Iniciativa do Capaz de Tébes, o Sintafet, o Muto Coet, FNTL, Atu. Vou lembrar na Fátima e da Rua do Cateque. Paz, Amizade, Cooperação, Macatengue, Guia, Relações entre países. E a Interfet, nós da Austrália, e a Nova Zelândia, e a Portugal, e a América, Portugal, nem de onde. Multilateralismo Iraré, Capaz de Tébes, ao Sindicato de Céus, na Fátima, vá, Interfet, a Tuitá, Aláu, na Fátima, em Tirantina, ou de Béle. Ajuda-nos a raiz e a silva que, na Bé, saía cumprido. A atividade, a senhora, não é? Porque lembra a história, na Bé, recente. A história, na Bé, seira, na Bé, há uma história sem moros, não é? E não é dia que a Tébes, a Tô, Noura, e a nova geração, para rever a Lua. E a Bibangnemos, Valentil, Força Defesa Timor-Leste, no Interfet, Foto Hamutuk, Havoin, Fahemalu, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.